Olá gente seja bem vindo ao canal hoje eu tô aqui para cumprir mais um desafio feito pela minha amiga Vima Galvão ela me desafiou em dois desafios mas vou ficar devendo um para ela uma para mostrar minha coleção de crótus só que atualmente não estou tendo crótus e tem muito crótus bonita é minha cunhada vou deixar o link do canal dela aí para vocês verem os crótus que ela tem lá e ela mora em outro estado ela não mora aqui no mesmo estado que eu quando eu tava viajando eu fiz um vídeo então eu vou estar te devendo Vima esse desafio da coleção de crótus acho que é o primeiro desafio que eu não vou cumprir mas eu tô muito agradecida que ela me convidou também eu vou fazer outra vou cumprir um e tá de ficar devendo o outro o outro é tudo vira vaso então tô começando gravar aqui com os vasos de tecido com cimento né que eu já fiz alguns esses aqui foram os uns de tecido com cimento que ainda não viu no canal é só dar uma olhadinha que tem lá então eu vou tá mostrando aqui alguns materiais que eu reaproveito para tá fazendo meus vasos os materiais que eu aproveitei ficou uma floreira linda de sorvete um pote grande de sorvete eu coloquei aí em cima parece que já tem uma arte floral ali só mudaram de lugar ela começou a me dar uma arte floral eu vou mostrar para vocês algumas outras objetos que eu transformei em vasos a peça essa aqui era um sapato meu tem vídeo no canal como é que eu fiz para ele ficar assim transformei em vaso que tá plantado a orelhinha de burro que eu trouxe pequenininha e aqui embaixo tem essa vasilha aqui que eu acho que eu já até mostrei em outro vídeo a gente ela era uma lixeira eu tirei o pé arrumei plantelinha eu tenho forma milho linda sou apaixonada por essa planta aqui está outro sapato também que era um tênis que eu transformei em um vaso essa planta está até precisando mudar de dele eu tenho que tirar porque já tá muito apertadinho aqui tá saindo uma arte aqui mas não dá flor não sei se é flor que ela vai sair nessa arte aqui eu não sei se é flor tem que mudar que ela já tá apertadinha demais aí ó aqui tá outro material que virou vaso também que é uma garrafa de energético que eu fiz o vídeo de novembro azul aqui essa aqui também foi desafio que era vasilha de ketchup foi transformado em vaso aqui é uma panela de aquelas panelas de arroz elétrica que quebrou eu aproveitei a bacia para transformar em vaso esse aqui era um brinquedinho do meu filho eu pintei as florzinhas transformei em vaso aqui é outra vasilha de ketchup que é outra embalagem de ketchup também outra coisa que eu gosto de aproveitar para fazer meus vasinhos é esse material aqui ó que é de achocolatado fica bem bonitinho olha aí como é que estão esses aí corto e faço vasinho quando as plantas crescem eu vou mudando de lugar fica muito lindo gente deixa eu ver o que mais esse aqui era um balde velho que eu pintei ele rachou o fundo eu pintei pintei esse é o póvoa mili amarela aqui isso aqui tá suja porque eu faço vaso e uso ele como forma mas eu não corto eu reaproveito todas as plantinhas que eu compro nessas embalagens eu reaproveito essas panelinhas também eu aproveitei aqui era um pedaço de forro que tinha eu cortei e fiz isso aqui eu fiz antes de criar o canal ainda hoje tem essa peça aqui ó tá bom de mudar também vou plantar ela no chão e plantar outra planta aqui ó foi feita com sobra de cerâmica que eu fiz também antes de criar o canal fiz uma jardineira agora eu vou plantar uma zeufóbia mili aí fazer uma floreira tá bem grande tá bom de mudar deixa eu mostrar mais o que aqui também tá até me bagunçadinho que eu botei embalagem aqui embaixo aproveito também pra fazer o potinho de iogurte e essa panelinha eu plantar as plantas aqui quando elas se adaptam bem eu vou mudando de vaso conforme elas vão crescendo olha aí essas bonequinhas aqui foi o desafio dos reaproveitáveis a plantinha que tava plantada aqui gente infelizmente ela morreu ela deu coxunilha a mocinha não teve cuidado com o cabelo e acabou o cabelo tendo corte químico né aí aqui tá o parceiro dela aqui ó com a cabeleira pra cima plantei essas 11 horas aqui tem outras embalagens ó aproveito tudo aqui a bolsa do desafio eu coloquei pra cá porque já tem que tirar ó porque tá parece que ela não tá muito bem não essa 11 horas eu vou ter que mudar ela de vaso esse aqui é potinho de sorvete e embalagem pet já é bem comum a gente ver né tem várias deixa eu mostrar aqui uma outra tem essas latinhas de tinta também ó que eu uso tá bom de tirar que aqui tem duas plantas na mesma latinha e a última que eu vou mostrar é essa aqui ó tronco de árvores que eu transformei em vaso quem quiser ver tem vídeo no canal eu plantei essa orquídea que eu ganhei e pendurei aqui aqui do outro lado tem essa bromélia gente é isso eu queria convidar alguns canais para continuar o desafio muito obrigada Vilma por ter me convidado eu não vou mostrar todas as vasilhas porque é muita senão o vídeo vai ficar longo demais e eu queria convidar alguns canais para dar continuidade do desafio eu gosto de convidar canais novos que estão começando agora para estar divulgando os canais das amigas que fala de plantas então o primeiro canal que eu vou convidar para fazer esse desafio para mostrar para o desafio tudo vira vaso o primeiro canal é Valdineia Luz e Paz o segundo Cris Santo Flores e Suculentas e o terceiro amo tudo que é simples esses três canais são canais ótimos tem ótimos conteúdos são canais bons que eu comecei a seguir agora e são canais que eu indico então quem não conhece os canais das meninas vão lá conhecer vou deixar o link aí nas descrições do canal da Vilma Galvão Amor as plantas da Valdineia Luz e Paz o canal Cris Santos Flores e Suculentas o canal amo tudo que é simples vou deixar o link aí abaixo nas descrições para vocês que não conhecem lá conhecer e dar uma força para as meninas então é isso gente eu agradeço a Vilma por ter me feito esse desafio peço desculpa por não cumprir o dos crotas que eu não estou tendo então é isso um abraço a todos fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo